E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer, eu te trago um vídeo do trailer oficial do novo jogo PUBG New Stage. Já tem o PUBG normal, né? Agora vai ter o lançamento desse novo PUBG. Ele tá liberado na Play Store pra gente fazer o pré-registro desse jogo. Vou passar o link pra vocês, deixar na descrição do vídeo e fixado nos comentários também. Bom, então bora lá pro trailer oficial. Bem parecido com PUBG normal, né? PUBG New Stage. Troy, 2051. Cara, essa mira da arma tá top demais, hein? Parece que eles estão em um circo. Dejetou a adrenalina. Ah, tá! Granadinha, vixe, o escudo Da hora o trailer Se o jogo for igual o trailer Vai ser top demais Aí galera, PUBG no State Pré-registro agora Bom galera, eu pré-registro esse daqui Vou deixar o link Esse link nas descrições Na descrição do vídeo, nos comentários Como eu falei Aí vocês vão entrar nesse link Ou pelo celular ou pelo computador, não importa Pelo celular vai aparecer mais bonitinho Pelo aplicativo da Play Store Aí vocês vão entrar aqui E vão apertar aqui, fazer o pré-registro Vou fazer o meu agora, que eu não fiz ainda Aí vai aparecer fazer o pré-registro Aí você aperta em OK Pronto galera Tá feito o pré-registro Agora é só aguardar o lançamento do jogo Vamos ver como que vai ser esse jogo E galera, vou testar Aparentemente tá muito top O trailer tá show demais E praticamente igual ao PUBG normal Vai ser muito top Muito bravo mesmo Mostrando as imagens de fundo Bem, bem da hora Então galera, é isso daí Faça o pré-registro aí Pra vocês ganharem umas recompensas Uns presentes Antes de todo mundo Quem fazer esse pré-registro Vai ganhar várias coisas Skin de arma Skin de personagem Esses itens que eles vão dar de presente Pra quem fez o pré-registro São Bem raros Dificilmente vai aparecer no jogo Depois Então Já aproveita agora Faz o pré-registro Se você não gostar do jogo Desinstala ele Continua em outro jogo Que você tá jogando Mas é importante Você fazer o pré-registro Assim que ele lançar Você já Já entra nele Faz o seu cadastro certinho Não sei Por onde que vai ser E Quando o jogo lançar Eu vou fazer uma gameplay Um vídeo Jogando esse jogo Testando Como que vai ser Aqui no meu canal do Youtube Bom é isso daí Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima